Meu pai não sabe que eu tô aqui Minha mãe não sabe que eu tô aqui Meu pai não sabe que eu tô aqui Ele só sabe que a filha deles saiu Mas não sabe aonde Ele só sabe que o filho deles saiu Mas não sabe aonde Toma em cima, recebe em baixo Toma em baixo, recebe em cima Toma em baixo, recebe em cima Se ele descobrir Ele vai matar, se ela descobrir Ela vai matar Se ele descobrir, ele vai matar Se ela descobrir, ela vai matar